...dois, é só pra apresentar? Vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar. Pode entrar, meninas. Bota na aberta, gente, bota na aberta aqui pra gente receber as musas da Sentepe dessa noite. Vem pra cá, uma do meu lado esquerdo, do meu lado direito aqui, vem pra cá, vermelho, e a outra aqui do lado esquerdo. Beleza, vamos lá. Deixa eu saber aqui o nome das meninas. Aqui do meu lado direito eu tenho a... Bárbara Radam. Bárbara? Radam. Radam? Isso. Ah, você é do Natal mesmo, não? Sou do Natal. Você parece um do Oriente, né? Então, na verdade, eu tenho descendente indígena, né? Então, Radam é da minha descendência. É, descendência indígena. Nós temos uma índia aqui até hoje, temos uma índia aqui concorrendo. Do meu lado esquerdo eu tenho a... Pâmela Almeida. Pâmela Almeida é a outra concorrente, tá certo, gente? Temos a Pâmela e a Radam. Pode chamar de Radam, né? Pode chamar de Radam. Mas o nome completo é? Bárbara Radam. A Radam se escreve R-A-D-A-N. Normal. Todo mundo tem dúvida sobre ele. É, porque é nome estrangeiro, né? E como o Gigi está escrevendo lá dentro, a gente precisa... Pâmela Radam, viu, Gigi? Pâmela Radam e... E Pâmela? Pâmela Almeida. Ah, são duas Pâmelas, né? Não, ela é Pâmela. Ah, é Bárbara... Desculpa. É Bárbara Radam, desculpa. Bárbara Radam e... Bárbara e Pâmela. Bota só Bárbara e Pâmela. Pronto. Bárbara e Pâmela, tá certo? Bárbara e Pâmela. E a pergunta para você que está em casa é a seguinte. Qual a melhor musa sem tepe, qual a melhor musa sem tepe desta noite? Você vai votar. Vocês têm até o final do programa. Mas, claro, Robson, eu preciso ver o biquíni. Se o concurso, na verdade, é de bronze, vocês precisam ver o bronze das meninas. Claro, elas entraram de Babydoll aqui, mas vão tirar aqui... É Babydoll o nome disso, não? Não é Babydoll, não. É entrada de bronze. É com Robin. Todas as duas de Robin. De Robin. Entrada de Babydoll. Eu já estou querendo adiantar as coisas, né? Babydoll é para dormir, né? Daqui a pouquinho os personagens vão entrar também. Mas agora... Exatamente. A gente vai agora pedir para as meninas tirarem. Tem BG, não, Gigi? Bota um BG com o repete aí para a gente. Para o negócio ficar animado. E a gente vai agora pedir para começar com a Bárbara, né? A Pâmela. A Pâmela. A Pâmela vai tirar para a gente aqui e vai desfilar. Aumenta aqui, Gigi. O BG para a Pâmela desfilar aqui. Olha aí. Pode desfilar aí na Câmara Central. Essa é a Pâmela. Vocês já podem ir votando também. Já podem ir votando. É a Pâmela. Fica aqui do lado de cá. Agora baixa um pouquinho o BG. Bárbara, agora é a sua vez. Vamos agora para a segunda concorrente dessa noite. Você que está em casa, já pode ir clicando em cima do nome delas aí. A enquete eu acho que já está valendo. E agora no palco pode ir em direção à Câmara 3. Bárbara Radam. Essa é a Bárbara Radam e a Pâmela. E as duas estão concorrendo aí para a melhor, a melhor musa sem tempo dessa noite. A que ganhar na votação já vai descer direto para a final, né, Sueli? Exatamente, direto para a final. Direto para a final. Então, o pessoal de casa vai mais votando. A gente vai colocar aí e vocês vão escolher a Bárbara ou a Pâmela. A Bárbara ou a Pâmela. E claro que durante todo o programa nós vamos estar vendo aqui como está a votação. Daqui a pouquinho a gente coloca a parcial na tela. Vamos ver quem está na frente. E claro, você está torcendo pela Bárbara, está torcendo pela Pâmela. Chama mais amigos seus aí e pede para votar nelas. Porque está valendo uma vaga na final. É muito importante que vocês fiquem ligadinhos.